Olá pessoal, tudo bem? Para nossa aula de hoje, faremos um trabalho de alongamento no solo, no chão, para a gente alongar bastante lombar, para a gente alongar bastante a partir de trás nos corpos, principalmente a gente que está ficando muito tempo sentado, então é muito comum a gente sentir dores na lombar, nas costas e tal, então pensando nisso, hoje a nossa aula é um bom alongamento de sol. Vamos lá? Se você quiser, pode ficar aí descalço, ou de tênis também, não tem problema nenhum, e só te aconselho a usar um colchonete, ou um colchão, ou qualquer coisa que você tenha aí, para que você não fique deitado em cima, no chão duro, tá bom? Vamos lá? Vamos começar deitadinho no chão, ó. Encaixe todo o seu corpo para o chão, abrace seus joelhos, relaxe devagar, tente ocupar cada espaço entre o chão e o seu corpo. Relaxe os ombros, balance um pouquinho de um lado para o outro. E aí, vai soltando, vai massageando o seu corpo. Estique uma perna lá na frente, mantém a outra braça forte. Relaxe os olhos, puxe o seu joelho em direção ao peito. Inspire, solte o ar normalmente, aproveite, ó, dá uma girada aqui no pé, mexe o pé para o lado. Mexe o pé para o outro lado. Isso, venha descendo esse joelho e torce a sua coluna. Cada um sem o limite, na sua possibilidade, tente manter seus dois ombros no chão. Relaxe os ombros, mantém uma respiração constante. Inspire, solte o ar lentamente. Sinta a sua coluna torcendo, sinta seus músculos se alungando. Ok, venha voltando devagar, e abraça novamente os seus dois joelhos. Impulsa o seu corpo para o chão, abre o seu peito, sente-se a mão lá nas costas, balance de um lado para o outro. Mantenha aí a sua respiração constante, vai esticando agora a outra perna, puxa para você em direção ao peito, vai girando o seu pé para o lado. Se pressa, pente manter o pescoço relaxado, ombros relaxados, tira ao contrário. Isso, inspira e solte o ar. Deixa a perna cair para o lado, bora para o outro lado. Vai torcendo de novo a sua coluna, tente manter seus ombros no chão. Sinta a sua coluna torcendo, que bom a toalha. Inspire, solte o ar. Olha só, olha para o lado contrário, até aí. Inspire, repere. Inspire, solte o ar. Relaxe. Ok, tem bom tempo que vai dar ao meio. Abraça mais uma vez os seus joelhos. Vai empurrando as suas costas para o chão. Bacana. Apóia o pé no chão. O outro, você deixa esticando devagar. Cada um no seu limite, se você não consegue pegar lá no pé, lá no seu museu, pode pegar aqui embaixo. Onde você conseguir, tente manter o seu joelho o mais certo possível. Cada um na sua possibilidade. Com os baixados. Não tem uma respiração constante. Inspire, solte o ar. Se pressa. A cada respiração, tente puxar um pouquinho mais. Cada um no seu limite, no limite do seu conforto. Inspire, solte o ar Vai empurrando a mão Basta o chão Ok Tome os seus orelheiros Cruze uma perna em cima da outra Faça um quadro Empurre o seu joelho lá para longe Sente abrir aqui o quadril Colar no chão Abraça os dois joelhos Inspire, repare Sente alongar lá na região do ombro Inspire, solte o ar devagar Volta Solta um pouquinho Ok Solte devagar Troque a perna A gente quer outra perna lá em cima Cada um na sua possibilidade Segurou Relaxou os ombros Inspire, solte o ar lenta Então Sente alongamento lá na parte posterior da coxa Relaxa os ombros Inspire, solte o ar e pente puxando um pouquinho mais Dois Dois Ok Vem dobrando devagar Cruze uma perna sobre a outra E punga o seu joelho para fora Faça um quadro E punga o seu joelho para fora Sente abrir aqui o quadril Relaxa, respira Que bom Solta um pouco Faça o braço por dentro e abraça os dois joelhos Relaxa os ombros Sente alongar lá no glúteo Isso é um ótimo exercício Para com o nosso ciático Ok Vem assolvando devagar Descruze a perna Vem abrindo o primeiro lado E só depois a gente se empurra para cima Ainda bem se você for se levantar do chão Passar dessa forma É a forma mais segura Sente em cima do oceano do bumbum Junta pé e pé Em posição de burboleta que a gente fala Cresce a sua coluna Solte o ar Vai lá Na frente Solte a mão de lá Na frente Sente o abumamento lá Não vai Relaxa Passa o esforço Respira E solte o ar Lentamente Muito bom Só mais pouquinho Venha voltando devagar Faça uma velha lá Para trás Vem inclinando o seu corpo Para trás Se você conseguir Pode deitar lá Se não Só Inclinando o seu corpo E você já vai sentir o alongamento aqui da coxa Consílio Consílio Solte o ar Consílio A perna que está aqui na frente Joga um pouquinho mais para trás Se você conseguir Pode esticar a perna lá atrás Mas Só 90 e 90 graus aqui Já resolve o seu amigo Consílio E soltar Vamos deitar Por sobre a perna da frente Cada um No seu limite Cada um Sua possibilidade Relaxa Mantenha a sua respiração constante A curtir do som O que ele vem Vem voltando devagar Vamos fazer com a outra perna Para de trás para frente A frente para trás Inclina lá atrás Alongue Sente a alinhada Que é toda A parte anterior Relaxa Respira Sinta a música Sinta o alinhamento Ok Venha voltando Joga a perna de trás Um pouquinho mais atrás Deite o nosso Sobre a perna da frente Cada um No seu limite Cada um Na sua possibilidade Só mais um pouquinho Ok Venha voltando Estique a perna da frente Sinta em cima A torcida do bumbum Cresce a sua coluna Daquela espreguiçada Grande lá em cima Solte o ar Vai lá na frente Cada um Com o seu limite Pode ser na perna Com o seu Um de meio Ou aonde você consiga Relaxa a cabeça Relaxa os ombros Volte devagar Cruza a sua perna Sobre a outra Com o braço Contrário Abraça o seu joelho Puxa o joelho Em direção ao peito Para você sentir A unidade Aqui ó Toda a região Do glúteo E daí vai girando Do lado atrás Abraça o peito Presta a sua coluna Mantenha a mão Estou grande Ok Troca a perna Estique a outra perna Lá na frente Cruza a outra Por cima Com o braço Contrário Você abraça O seu joelho Arra o seu peito Sente a uma Lá na região Do glúteo Vai no corpo Do outro Atrás Respira Solte o ar Vem voltando Voltando Joga os pés Lá na trás Após o chão Leva o braço Lá na frente Sente lá No calcanhar Desenrola Desenrola Devagar A cabeça Vai ser a última Subir Para você não Ficar conto Daquela Escreviçada Boa lá em cima Agra o seu peito E solte Muito bom pessoal Espero que tenham gostado Hoje trabalhando aí Um bom Arrumamento Para a parte posterior Do nosso corpo Muito comum Trabalhando aí Um arrumamento De seate Ok Um grande abraço E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau